Hoje eu vou trazer nesse vídeo a reflexão sobre o filme O Vendedor de Sonhos. Você conhece esse filme? Que filme gostoso de assistir, que filme lindo. É a história de um mendigo que alcança milhões de seguidores nas redes sociais com as suas ideias inovadoras. Fica comigo até o final para você conhecer um pouquinho dessa história e me acompanhar nas reflexões que serão feitas. Olá, eu sou a Leda e estou aqui trazendo mais umas gotas de gratidão para o teu coração. Fica comigo! Esta semana, assistindo a este filme O Vendedor de Sonhos, me veio a ideia de trazê-lo neste canal para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Ele começa com um renomado psicólogo tentando suicídio, em um prédio bem alto, no 21º andar. Então, a história começa ali, quando chega um mendigo tentando fazê-lo mudar de ideia. E a história é muito interessante, porque esse mendigo vai conversando com ele e quando ele tenta se lançar, dessa altura, ele diz assim, os suicidas não querem se matar. Eles querem matar a sua dor. A conversa entre esses dois, a essa altura, no 20º, nessa cara do 21º andar, vai rolando ali. E chega uma hora que esse mendigo diz para esse psicólogo assim, meu amigo, se tudo precisa estar bem ao nosso redor, para termos um pouco de alegria, então, somos escravos das circunstâncias. Esse mendigo é uma pessoa encantadora no filme. Assiste esse filme, é um filme maravilhoso, é um filme muito bom de ser assistido. Traz uma lição de vida muito grande para a gente. Quem é esse mendigo? Quem é esse psicólogo que estava tentando suicídio? É uma lição de vida para a gente. Sei que o mendigo consegue tirar esse psicólogo ali que estava tentando suicídio. E esse psicólogo começa a seguir o mendigo e vai para a casa do mendigo. Só que esse mendigo mora, lógico, na rua, próximo a uma linha de trem. E é ali que ele fica, junto com o mendigo. Ele não volta para casa. E passa os dias, ele sempre caminhando. E esse mendigo tem outro cara que também segue ele, depois é mais um menino. E eles ficam os quatro anos. Juntos seguindo. E pelo fato do mendigo ter aparecido na sacada do prédio e ter conseguido tirar esse moço, ele começa a ganhar fama. E ele começa a ganhar seguidores nas redes sociais. Porque ele começa a aparecer onde tem eventos e falar alguma coisa sobre o mundo, sobre a vida. E a mídia intitula ele como o vendedor de sonhos. E é o que ele diz que ele é, né? É o vendedor de sonhos. Tem uma fala dele que eu até anotei, que ele disse, lá na sacada do prédio ainda, ele disse assim, quando o psicólogo estava tentando se lançar, ele falou, ah, o que você quer? Ele falou assim, eu quero morrer. Foi quando ele disse, não, você não quer morrer. Aí ele falou assim, quem é você? Você é um pastor? Você é um psicólogo? Você é um padre? Você é um psiquiatra? Você é um maluco? Ele falou assim, ah, tá aí. Eu acho que eu me encaixo nesse aí. Eu sou é um maluco. É isso que eu sou. Aí ele falou assim, eu vendo sonhos. Eu vendo sonhos. Eu vendo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu vendo coragem para os inseguros, ousadia para os fóbicos, sensatez para os incautos. Achei muito interessante essa fala dele. Eu até anotei para estar falando aqui. As coisas, as falas dele na mídia. Por que ele conseguiu tantos seguidores? Por que ele falava sobre isso? Em um dado momento no filme, eles passam em um velório. Esse mendigo parece que ele é bem cara de pau, né? Em todo lugar ele está entrando. E estava fazendo discurso. Gente, ele chegou nesse velório e começou fazendo discurso. Estava todo mundo chorando, né? A esposa, ele olhou a esposa. Quando ele olhou quem é que estava no caixão, ele reconheceu que era um antigo amigo dele. E ele começou a falar. E ele dizia assim, que realmente, velório é um lugar triste. Mas tem que ser um momento de homenagem. Tem que ter um momento de homenagem para aquele que partiu. Aí ele fala assim, ele pede para as pessoas, né? O que de bom ele deixou para você? Que marca ele deixou na sua vida? Agora, aí começa um a um a falar. A esposa, ele foi um excelente pai. Um excelente esposo, excelente companheiro. Aí o filho se levantou e falou assim, ele foi o meu melhor amigo. Aí sempre levantava um e falava um elogio sobre a pessoa que estava ali. Então, ele sempre estava presente em algum evento, até no velório. Isso foi conquistando as pessoas, mas também muitos inimigos. E teve pessoas da sociedade, né? Que tinha grandes empresas. Lógico que não gostava dessa visão dele, porque ele era como o Sócrates. Eu, como professora de filosofia, ele me lembrava muito o Sócrates. Porque ele fazia as pessoas pensarem, levava questionamento para as pessoas. Fazia as pessoas refletirem sobre a sua vida. E as pessoas até mudavam as suas opiniões. Era muito interessante. E ele seguindo pela rua com aquela roupa, parecia Sócrates realmente. Então, ele conseguiu conquistar também inimigos. Ele sofreu alguns atentados, né? Tem uma fala desse mendigo que eu achei muito interessante. Ele disse assim, o ser humano não morre quando o coração deixa de bater. Mas sim, quando de alguma forma deixa de se sentir importante. Quantas vezes a gente se sente a pior pessoa do mundo? Porque a gente se sente um merda. Desculpa o vocabulário, mas um nada. E a gente se sente... Parece morto, né? Muitas vezes isso aí é o que leva as pessoas a quererem, né? A dar fim à sua vida. As pessoas, cada vez mais, queriam ouvi-lo. Porque ele falava de coisas interessantes. Sobre sucesso. E coisas que faziam realmente sentido. Um dia, ele convidou as pessoas de maiores sucessos na sociedade. E marcou uma reunião. Sabe onde foi essa reunião? Dentro de um cemitério. Aí todo mundo, né? Espantado. Mas isso aqui é um cemitério. Ele disse... Exatamente. Cada lápide dessa é uma apostila que eu dou para cada um de vocês que estão aqui presentes. Quem foi fulano de tal? Aí lia o nome da pessoa na lápide. Quem foi fulano? Quem foi fulano? Quem foi fulano? Cada lápide é uma apostila que eu dou para a sua vida. Mas o que ele quis dizer com isso, né? A gente não leva nada. Quando a gente parte dessa vida, a gente não leva nada. Nada. Então, para que às vezes sacrificar as pessoas, sacrificar o nosso planeta com tanta poluição, desmatamento, poluição? Para que tanto sacrifício, se quando a gente partir, a gente não leva nada? Para que tanta ganância por dinheiro, dinheiro, tanto roubo? Para que tudo isso, se o dia que a gente partir daqui, nós não vamos levar nada? A maior lição que esse mendigo deu foi dentro desse cemitério. Porque cada lápide daquela era uma lição realmente. Porque ali, as pessoas que estavam ali não tinham levado nada. E você, como que é a sua vida? O que você tem feito da sua vida? Esse filme me fez refletir muito sobre a vida. Esse vendedor de sonhos. Não querendo aqui, não, spoiler, né? Mas eu preciso falar de um outro momento muito interessante. Quando eles fizeram uma armadilha para ele. Para desmascarar quem era esse mendigo. Porque era um suspense, né? Quem era esse mendigo? Quem eram os seguidores dele? Para as pessoas passarem a criticá-lo. E pararem de seguir. Porque ele estava sendo uma ameaça às grandes empresas, às altas sociedades. Então, não vou contar a história, né? Para vocês saberem quem é esse cara. Mas tem uma frase que ele disse assim. Não posso voltar no tempo. Mas posso recomeçar. Então, às vezes, a vida da gente, a gente tem... Umas coisas que acontecem que faz a gente ficar tão para baixo, né? Querendo voltar no tempo para consertar alguma coisa. Mas, como eu já disse em outros vídeos sobre o nosso agora, o poder do agora. Como voltar no tempo. A gente tem que viver o nosso momento, o nosso agora. O que a gente pode é recomeçar agora e fazer uma vida diferente. Tem uma situação que ele fala para o psicólogo, quando eu estava tentando se lançar, lá do vigente do primeiro andar. E que esse psicólogo fala também para o filho dele, quando eles se reencontram no filme. E eu acho muito interessante. O que você tem a me oferecer, né? O que você tem a me dar? E ele fala assim. Eu posso te dar, eu posso te vender uma vírgula. Uma vírgula para você continuar a escrever a sua história. Mesmo quando o mundo desaba sobre você. Quando a gente está escrevendo um texto, a gente sabe a importância da pontuação dentro de um texto. Para dar sentido, né? E sabe que a vírgula é uma pausa que se dá para continuar a escrita. E olha que profundo. Tão simples e profundo. O que esse emendigo disse para esse psicólogo quando estava tentando o suicídio. E quando esse psicólogo reencontra o filho dele. Que eles também não estavam bem. Ele falou, eu comprei uma vírgula e vou vendê-la para você. Para você poder continuar escrevendo a sua história. Mesmo que o mundo esteja desabando sobre você. Então, que a gente possa continuar escrevendo a nossa história. Quando o mundo estiver desabando sobre nós. Que nós possamos colocar uma vírgula. Dar uma pausa. Respirar fundo. E continuar a escrever a nossa história. Que possamos ter uma história bonita. Para que as pessoas olhem. Que a gente, que nossos filhos tenham orgulho de nós. Que nós possamos ter uma vida digna. Que nós possamos receber bênçãos. Que nós possamos ser gratos por tudo que nós temos. Então, se às vezes você tiver um momento ruim da sua vida. Parece que o mundo está desabando. Coloque essa vírgula no seu texto. Onde você está escrevendo a sua história. Coloque essa vírgula. Dê um tempo. Respire fundo. Viva o seu momento presente. O seu agora. E diga. Eu me amo. E está tudo bem. Essa frase é uma frase muito importante. É uma frase muito poderosa. Você declarar que você se ama. Assim eu encerro esse vídeo. Deixando com você essa reflexão sobre o mendigo. O vendedor de sonhos. Esse filme está na Netflix. Vai lá. Se você tiver Netflix. Dá uma olhadinha. Assista esse filme. Às vezes a gente não dá muita importância. Porque é um filme brasileiro. A gente tem um certo preconceito. Acha que filme brasileiro não é bom. Só é bom os filmes que vêm de fora. Tem muita ação. Mas esse filme não deixa nada a desejar. Tenho certeza que você vai gostar. O vendedor de sonhos. Me conta. Vai lá. Assista o filme. Depois vem aqui. Deixa seus comentários aqui embaixo. Me conta. O que você achou. Se você gostou desse filme. A mensagem que isso trouxe para a sua vida. E deixa seu like. Compartilhe esse vídeo. Dê sua sugestão para outras pessoas. É um filme maravilhoso.